Vamos de novo aqui no CSGO Magic, agora eu estou com 5 skins de 50 dólares, vou tentar transformar uma delas em 210 Vamos começar aqui com essa AWP Asimov, vamos sair no 1.10 Bora, está dando muito vermelho aqui galera Pronto, a gente pegou uma AWP Graffiti e uma P90 Blind Spot no valor de 51 dólares Agora vamos de novo, vamos tentar transformar aqui e sair no 1.30 agora galera Bora lá Crachou no 1.01, está muito vermelho, muito vermelho Agora vamos com esses 50 dólares e agora vamos tentar no 2X agora Bora lá Crachou de novo no 1.09 Vamos de novo Bloodsport Vamos começar o upgrade e agora vamos sair só no 3X galera Vamos lá Vamos até o 5X 5X Vai Saímos no 5X galera Então a gente ganhou 100 dólares aqui, estava com 250 Ganhamos 100 dólares E é isso aí, a gente transformou uma skin de 50 dólares, a gente transformou ela em 150 dólares Bora lá para o vídeo então galera Esse barulho que é? Barulho de gelo no copo, certeza é tu, não é não? Não Rapaz, não menta não Não menta? Que que é menta? É assim, foi assim ó Menta, é mentos Não menta não É Esse sotaque de vocês é muito bonitinho Vai do meu inventório Vai do meu inventório No Ceará Passei uma temporada em Wyoming Eita Demora demais Demais Meu Deus Não O pior que de nós três aqui ninguém fala ti e ti Tu tá errando feio no sotaque É Eu não falei ti e ti Eu falei meu Deus Meu Deus Não, 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 não Você falou demais Você falou demais Demais Mas como que é? Minta? Minta não Vocês falam minta? A gente fala minta Não, não minta não Eu falo minta não Lu que é que fala ti e ti Eu sou de Pernambuco Eu sou do Ceará Não minta não Ah, você é de Fortaleza? É Fortaleza, mano De Fortaleza De, ah, de Fortaleza Tá bom, macho Tá bom Não fala nada não Tá bom, macho O Norge é do Piauí Ninguém fala ti e ti lá também, não Caramba, é do Piauí Legal Nem tem como, né? Entenda agora, eita, saiu um lá Será que eu pauso, hein? O cara fecha a gente de cana Como tá o tempo aí? Tá muito quente, não? Sempre Sempre quente Muita chuva Trinta graus, tá chovendo, né? Olha como é o ping no Piauí, Guttão Beleza Nossa, mano Olha o ping no Piauí Deve ser Ai, que beleza Meu ping no Piauí E aí, tá bem do lado aqui mesmo Viu, bicho Tá bem do lado Tá bem do lado Tá bem do lado Tá bem do lado Vamos deixar... GW, tá... Tá lives Vamo ver Tem meio Tem meio de cara Já vi o AC4 Aí, de frente Eita, eita Vaz Que isso? O cara me varou em você? Que isso? Ai, time, viu, véi? Ai, time É claro Avançou o B também, hein, galera Tem carro Não, não vi, véi Não apareceu aqui há tempo, não Não compro o Xuxa Xuxa 1 E Scout na B Ah, Campa, 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 Campa Vou pegar o do Campa, pera Pega, pega o do Campa Ele caiu o MF, caiu o MF Não apareceu, não apareceu pra ele Peguei ainda Peguei em meio, peguei em meio Vamo Bzinha, Bzinha Só tem um A, só tem um A lá, acho, viu A B é de scout O cara tá... Nip, 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 nip de coach Marca a MF aqui Ah, olha esse cara, mano Peguei em meio Eu fiz a smoke base, bora Tem um cara de scout base, mano Eles vão com a caixão, tomar uma bala Caixão, é caixão morto Mentira, meu Deus Calma, calma, calma Com o trás, com o trás Com o, com o, com o Com o 500 reais nele Os dois estão novos, tá? Não vi passar Os dois Fazer a smoke base, galera Fazer a smoke base Nossa, errei Nossa, mano Nem a smoke eu tô começando Eu tô acertando, mano Eu smokei a base Galera, vocês estão me baitando, né? Só pode Olha lá Valeu GW Valeu, 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 valeu Foi boa, foi boa Foi quase Mano, vamos fazer um MF meio aí, mano Vai Eu vou eco Faz um semi Eu tô eco também É, o Mitsu dá pra comprar pistola Tá, eu tenho uma flash aqui, cara Vai pro MF, eu vou fazer uma bang e meio pra vocês Vai, vai Banguei, espera Alp nip, véi Recuou Comi aqui Linda, noj Calma Chute, area 2, area 2, toma HL Area 2, area 2 Ainda tá lá Morreu Morreu, area 2 Tô gravado Crava, crava arco Crava do arco Abriu, vou cravar bíblia Beleza Vou vazar daqui Galera, eu tô de bloc seca, sem bomba, sem nada Cuidado o meio aí, eu fiz um smoke Bota no cara aí, né, véi Ah, é, véi Os pau e os caras vão guardar, eles já estão feridos já Não Tem meio, tem meio Tem meio A areia tá criando, pode estar no tapete Não será, hein Difícil, eu vim no tapete Verdado Nip Pega pra Oxe, mano 3, 3, 3, 3 xuxa Quê uma chama? Aí vocês entregaram, não tem, não tem como chamar Nossa Aí, fudeu, eu tô de bloc, mano Não, mano, ô E que vocês feriram? Mano, sério Eu fiz o me smoke Ganhamos Nossa, véi Os caras tão sem defuse E os caras ficaram parados na minha smoke, mano Não, noja, é porque foi na hora que eu ouvi, velho Eu não sabia, tu ficou calado Eu falei que tem meio, subindo, subindo Tá super da hora esse jogo Você não falou subindo, não, você falou tem meio Você não falou subindo, você falou só que tinha meio Eu sabia que tinha meio, não sabia se caçava ainda, tá ligado? Ai, mano, olha o que eu fiz Não tô sabendo fazer granada hoje Tem B, tem B, tem B, tem B Batei o B, tô cego Caramba Foi minha, foi minha, foi minha Fazer a smoke caixão Vamos é voltar Eu acho a boa Agora já pode ter avançado, velho Fez a smoke caixão, já não? Fez, fez Então deixa eu voltar antes Vamos volta, vamos volta Bota que eu tô miado Ai, cara, tinha hidrofado no C4 aqui no meio da banana, seus viados Vou virar Nip, tá? Tá, relaxa Tá muito quieto Gravei Nip Nada Vamos, vamos, vamos Nip Não, foi nós Foi nós Pegamos, pegamos o Xuxa Se passa só ele Acho que é só ele Fechou Meu braço tá suando aqui no pad, mano Vou ficar no headshot aqui Tem um flash Mano, eu tô com 6, velho Tô com 6 Vou ter que ficar picando aqui no headshot, então Me baita Eu te baito, mano? É, me baita Eu tô olhando Nip aqui Cuidado com o Xuxa Xuxa, velho, abriu Ai, velho Entreguei, bota na minha conta aí, foi mal Que é isso? Mano Ah, mano Eu não tô conseguindo entender Eu não tô conseguindo entender esse jogo, mano Não Eles não sabem, eles não sabem defusar Eles não sabem defusar Será que tem que falar pros caras? Que diabo é isso? Ai, acelera o passo, né? Os caras tão vindo devagar sem defuso Olha o planta aí Já vou acelerar nesse Nip aqui, mano Nossa, tem mais um Nip, mais um Nip Ai, não, mano É reload Cuidado com a peça atrás de vocês Olha esse lugar Mais um, areia 2, areia 2 Boa Cuidado com a areia Vou cair A gente precisa plantar A gente precisa plantar a bomba só Plantou a bomba, ganhou O nego não sabe defusar Eles não tiveram a aula pra defusar, velho Vai, o cara dá um Nip Vem, eu tô com 4 MPP 3, 4, 3, 4, 4 Vem, eu tou corresponding Nossa, mas o da Molotov o shimatsu matsu não mitsu segura um pouquinho agora eita o edson está em choque calma aí a planta feio a pichu e pilipe de coach e uma pichu boa base um cego 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 morto plantando plantando então no pé tem flash base alguém os caras estão na base varanda smoke mas não tem ninguém 3d eles estão muito ferido velho a la la como faz com os feridos mano e eles não vieram que a gente plantou os caras ficaram parados na base atirando na smoke que level 20 é esse cara explica pra mim e não pegou o barato e não pegou o barato a sincronia é uma sincronia boa vou fazer a smoke 3d peguei base nossa roubaram muito meu freg rapaz do céu como é que eu roubo macho um tiro de AWP como é que eu robo de AWP macho ia matar o cara de qualquer jeito caixão carro caixão tem um costas um costas arvore 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 a mitsu mano arvore arvore a mitsu a mitsu a mitsu a galera do bom me da b1 ta no carro o carro passou um pro xuxa rápido Galera, ó Junta, junta agora E nós vamos B Ó, meio, 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 né, Smoke? Morto, morto, meio Eita Junta B aqui agora Vem, Edson Vem, não Venha Se quiser fazer eu me smoke pra A Eu e o Mitsu temos Você vai fazer qual, Mitsu? Vou fazer a do Cancha A do Cancha, mano O que é Cancha? É do K Fiz a base Só troca aqui Vem, vem, vem Junto, junto, junto Tô base, base, base Tô cego Tô cego Tô cego Tô cego Tô cego Matei BTT Tô cego Cuidado base, 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 base Já, base Matei 3D já 3D, 3D, 3D Sai, macho É, dá uma olhadinha a cancha aí, galera Tô mirando a comida do... Té, H era, ó Com base ainda, nego tá muito devagar, velho Tô marcando base 3D Nossa, morri pra base Tô marcando base Base, alp Tô marcando base Dois alp, um, 3D Base, base Tô marcando base Vem não, vem não, vem não 3D Tô bom Nossa, pegou no strafe Voltou, voltou Os caras não vai, os caras não vai Caralho, o cara tava tão escondido Que tava aparecendo só a rabiola dele, tu viu Só a rabeta Abre aqui comigo, meio, aqui, ô Falta bem, meia Eu vou gravar base Vou bangar e desgravar base Quima nada Base, base, base Ele vai abrir isso, morreu Boa Acho que esse era o alp Não sei Não, não, não Acho que não Um meio? Como que esse cara tava meio? Se liga Se liga Eu peguei um meio Ele voltou, ele voltou Ah, vou só tapete Tem um alp na B aqui Um alp nip Esse tá de alp também, eu acho Esperar, hein Achei que eu tinha dan já Porque eu plantei, velho E aí Tô Tá bom Tá bom Tô cego Ele foi pro campo, velho Acho Não, que dentro? Ah Aonde? Aonde? Areia 2 Areia 2 Areia 2 Mano, esse Willzinho Ele tá sempre nas costas Vamos GW aqui Ou você vai ficar Passou pra B1 Pra B1 Passou morto Dois B1 Vários B Nossa, mano Só bala Vários B, mano Vários Ah, não O cara tá muito miado Dois tiros de Eagle Na B, velho Muito miado Passou R Deixa ele ver que é decoy Perfeito Tomado o cu, velho Fusou de primeira, ganhou 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 Ganhou, velho Ganhou o round aí, ó Nossa, defuse aí, salvador Nossa, mano Calma aí Deixa eu matar uns aqui Pera aí Pera aí Deixa de uso Pega a CZ Pega a CZ Entreguei a JC Não, velho Não, cara Um cara pro MF, velho Pega aí Tem aqui B Boa, G Olha o Lugazi Sujaço, velho Tem MF, eu acho Tem caverna Caverna tem, sim Deu uma facada pras bandas de cá Foi aí, viu? Foi aí Matei, tapete 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 Vou morrer pra ele Matado da galinha, pô Matado da galinha, pô Ai, 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 ai Acho eu tô rindo porque não fui eu que morri Vou ficar no xaguá aqui, viu? Tem B Tem B Tá um O cara banga e não vem Pegou tiro meio Tá Campa, campo tá M Acho que tá P Campa entrou? Não, não Tô falando que tá P Cara, casa Casa TR, mano Estreifando Merge muito Tá doido Não, falei que tal, sei que ele esteja preocupado Ai, tu manda o teu coach, deu a informação de onde o cara sai, tu ainda reclama Tu não sabia nem onde o cara tava, pô, tem o cara escondido ali Pô, os cara tão na base, mano, os cara tão na base, vão ficar na base Mano, houve É lobby aberto, certeza Mano, agradecido demais, mano É que é tudo ali que a gente tinha, mano Caldo, o cara onde a gente tá, mano Tem MF Tem MF, cara, MF Cuidado, cuidado de janela aí, cuidado de janela aí, mano Não, janela não Boa, boa, boa Vou fazer um swap aqui, vou dar um pique pro MF Tem que buscar os caras na bala Nossa, tem um cara a tapete ali perto da porta Eu vou pegar esse cara, vou pegar esse cara Se quiser ganhar B, eu vou entrar, eu acho Espera, hein Olha o cara onde tava, mano Tadinho, mano Vou dar a cara Vou dar a cara, porque dá o cu, né Ó, o smoke aqui, fui embora aqui Meu Deus Os três O que que eu tô fazendo? Tá aí, entrou, piscina, na esquerda, colado Tá entrando, espinei Os dois, os dois? Tá Um tá rampado e o outro tava base Ele foi o smoke, cara Não, acho que ele veio do deep, tá ligado Ai, o cara tá na... O cara com um de life, o gatinho Ai, é brincadeira Passou pra B Tomaram carro aqui Nossa, olha o Lugazi, mano Tem mais B, tem mais B aqui Trai pra B Só morro no straight, velho Cara, não tem nada aqui Banana por enquanto Tem um aqui chegando perto Tem um cara chegando perto Eu vou fazer uma Bang ali, GW Tá lá em cima da árvore Tem outra? Tenho, tenho Banga outra Mais um, mais um, mais um Miado parece Mais outro Aê, mano Aê Os cara tá muito devagar, mano Muito devagar Que isso Olha o Edson, olha o Edson dropando Nossa, mas o Edson compra tudo Ele nunca tem, mano Ele nunca tem Ele sempre, sempre falta 100 pra ele dropar, mano Sempre Ele compra até 3 mil Nossa, tem 3 Mais dois Mais dois Mais dois Tem alp, tem alp aqui Tem alp e árvore Tocou que te puxa Eita, caguei gente Ah, o cara Tá fechando Tô bagagem Dois alp Nossa, tem dois alp Peraí, peraí, peraí Entrou meio Dois corretora Em play, cara Ai, o Lugazi Tem árvore Tem dois lá direito aí, amigo Nossa, mano Ninguém abriu, ninguém abriu Vai, 14 a 12 Agora é nosso Vai É mesmo Preciso que escuta bem se sobe o peito aqui, né, velho Então é pro Nip Deu um smoke Smotovaram aqui, bangaram Vai ter nego no carro já É com ele É com ele Tem um cara de alp e B aqui Tô cego, meio Parece que voltou esse cara da B Você, Sajão? Que coisa errada Meio, meio, meio Da ativa inside Meio, meio Pecou a Guto Mais um, mais um Matei meio Olha, ele vem pulando Ele vem pulando O Lugazi, o Lugazi vem pulando, mano De pistola O Lugazi vem pulando de pistola, mano Várias bombas aqui, várias, várias Vem no lá, velho Vem no B Muitas bombas Muitas bombas, B Olha o GW se tá sério ou não Tá muito sério esse GW Carro aqui, já Tem carro Não, tem carro aqui, velho Fizeram smoke base Tá olhando o que, Bits? Tô olhando nada, velho Tá escondido aqui Beleza Aí é teu, hein, Guitão Tô cravado Nossa, molo Colotove do cara, mano É, deixa o cara Deixa o... É Pode passar a capa, viu? É, deixa eu passar Linda, G Aí os caras entraram Mais um... Ah, uns dois, dois Os dois, mais um Alp B Ó, os feridos perderam, mano Direita, 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 Edson Ó lá, ó lá, ó lá Os caras tão pouco feridos, mano Pouco feridos GG GG, mano We did it for the glory The glory I'll leave the glory We live and die the story It's our story All for the glory The glory Let's try te morto